E hoje o vídeo vai ser aqui na Praia do Pontal. Bem-vindos ao canal mais uma vez. Meu nome é Bruno Guarque. Oi, Vanessa da Costa. Já chega deixando aquele like e se inscrevendo no canal, porque hoje vai ter praia linda em Raul do Cabo. Vai ter um pouquinho da prainha também. Mas vamos mostrar esse dia aqui, começando pela Praia do Pontal. Mas a Praia do Pontal continua a mesma pra quem conhece. O que tem de novidade é lá no Ponte do Vaguinho. Vamos lá com a gente. Aí, galera, o trailer é novo, grandão, equipado. Falta só os adesivos só. Mas aí como é que tá, ó. Lembrando que o cardápio é variado. As cozinhas são fora da praia. Não podem ser aqui na praia. Então você faz o pedido, eles vão lá, buscam o pedido pra vocês. Lembrando. Aí, ó, mais seguidores aí, maneiro. Qual o nome? Daniele. Daniele. Aí, seguidora, maneiro. Valeu, gente. Galera, seguidor até curtindo a Raul do Cabo. Lembrando que vocês, seguidores, têm 10% de desconto. E estando na mesa pra refeições, vocês têm uma caipirinha ou um drink ali, já de cortesia da casa. Presente casal rique. Mas vamos mostrar um pouquinho da praia pra galera? Pode ser. Olha, tá muito linda. Gente, tá cristalina a água aqui. Olha, galera, que água. Sensacional. Muito, muito, muito cristalina. Pena aqui. A gente não pode comercializar o mergulho aqui mais. Porque daria pra fazer o mergulho molezinho. É, mas a praia tá linda também. Muito cristalina. Mas realmente tá mais cristalina do que a praia hoje. Né? Eu acho que a praia hoje não tava tão clara igual tá aqui hoje não. Muito clara. Tá muito, muito linda. Olha, gente. Descer aqui nas pedras pra galera ver de perto. Tá batendo aquela foda. Vamos comer no ponte do vaguinho. Olha, gente. Muito cristalina. Mas uma novidade também é que passeio de quadriciclo não passa mais por aqui. Só passeio de bugue passa aqui na Praia do Pontal. Lembrando disso. Pra quem não sabe chegar na Praia do Pontal, é a Estrada da Restinga ou Rua Tiboíba. O Alameda das Casuarinas. Bom, esses são os nomes que estão no Google Maps. Essas três ruas você consegue chegar aqui na Praia do Pontal. Essa praia é a continuação da Praia do Forte, Cabo Frio. Na verdade, entre aqui e a Praia do Forte, tem duas partes. Uma chamada Praia das Dunas e outra Praia do Foguete. Ambas em Cabo Frio. Aí aqui, Praia do Pontal, já é a Raial do Cabo. Sensacional que tá isso aqui. E pra quem chegou agora no canal também, tem vídeo nosso fazendo travessia pra essa ilha aí. mergulhando, fazendo travessia sem material nenhum, indo de stand-up, indo de jet-kir. Tem de tudo aí pra vocês aí. Vinha do Pontal. Aí, ó, Fernando aí, seguidor com a família aí. Mano, valeu, gente. Seguidores, curtindo aqui o Ponte do Vaguinho, a Praia do Pontal, lá de Mato Grosso, tem casa aqui em Arraial, né? Fui aí, Praia Grande. E, maneiro, qual é o nome? Rodolfo. Rodolfo. E Rosa. E Rosa. A gente já fez serviço com vocês, que vocês me falaram, só que vocês sabem que eu não vou lembrar, né? Falta de remédio. Foi que ano? 2022. 2022. Maneiro, 2022, tem um tempo. E agora curtindo aqui nessa praia sensacional. Maneiro, gente, brigadão. Vamos dar alô também, vamos dar alô. Qual é o nome? Larissa. Larissa aí. Paulo. E Paulo, maneiro aí, seguidores também. Quer dar um abraço pro sogro que veio direto? É, o Marco, meu pai. Qual é o nome? É Marco. Aí, abraço pro Marco aí, ó, seguidor também. Valeu, gente. Vocês são de onde? Baixada. Baixada, Bel Forrojo. Bel Forrojo, abração, galera de Bel Forrojo. Tá galera que é de like, segue a gente aí. Ah, beijão aí. Que maneiro. Sai ainda que foi molhado no canal hoje. Valeu, gente. Nessa já começou naquela agunha de coco espetacular que eu vou roubar um pouquinho, lógico. Tá gostosinho. Hum, docinho. Sensacional. E vamos pra aquele suquinho de limão que o passarinho bebe. Ah, que é da... Aí, da Karina é muito bom, na moral. Que delícia. Que delícia. Olha, quanta gente na praia e você em casa. Você aí em Minas e São Paulo. Vocês aí no Rio Grande do Sul. Em Pernambuco. Na Amazonas. Pessoal de Manaus. Pessoal do Acre. Pessoal de Rondônia. Da Paraíba. De tudo quanto é lugar que é seguidor nosso aí. Da Alemanha. Dos Estados Unidos. Da Itália. Do Japão. Tem seguidor no Japão. Vocês aí estão fazendo o que que vocês não estão aqui, gente? Vem pra Arraial do Cabo. Que tá sensacional. Vem assim, tá de casa aqui em corta-vento. Mas o solzinho tá gostoso. Esquentando. Aí tem um ventinho assim, isso do oeste vindo. Que equilibra. Porque aquela temperatura parece que você está dando o sol com um ventiladorzinho. Muito bom. Messinha até adiantou aqui já nos peitinhos de frango. Valeu, irmão. Beleza? E eu tô no Guaraná aqui, ó. Guaraná, Guaraná. Peguei tucinho. Gasgou. Dá um rizinho. Hum. Espeitinho de frango também é uma dica boa, hein? E aqui eles têm um pastel também já pronto. Sensacional. Por sinal, eu tinha um monte de pastel que a gente chegou e já não tem mais nenhum. Vende muito. Vende muito. Pastel é gostoso. Gostoso. Mas calma, calma que nossa vida não é só um morango. Só parte dela. Teve trabalho hoje que vocês vão ver depois. Porque aqui o editor é meio doido. Bota o final no começo e o começo no final. Hoje eu tô tomando muito chá gelado. Gabriel trazendo aquela porção sensacional. É Miguel. Galera, Miguel trazendo. Toda hora eu errei o nome dele. Ai, você acaba com a minha esposa. Sensacional. Refrigerante, Guaraná, Guaraná. Uma refeição dessa, na praia dessa, num dia desse, num lugar desse. Não, não tem peso. Tem uma expressão aqui na Rádio Cabo, que nessa situação daqui nos diz o seguinte. Matou a pau. É muito bonita, não? Não. Mas você, recabista, aí deixa nos comentários por que que tem essa expressão. Quando alguém traz um peixe, né? Traz alguma coisa assim. Uma comida, uma parada que satisfaz. A galera fala matou a pau. Explica você aí. É isso aí, agora é a hora da realidade. É a hora de pegar meu áudio pra ir embora. Não, sacanagem. Agora é a hora de voltar algumas horas atrás pro nosso mergulho de snorkel na prainha. Com nossos seguidores, que é a melhor parte do dia. Não só curtir a praia turistando, mas fazendo aquela atividade sensacional. Vamos pra prainha agora, galera. E o mergulho de hoje com o Enzo e com a Paula. Bem-vindos. Vocês são de hoje? Do Rio. Pertinho. Vamos viciar em Arraial, vamos vir pra cá direto. Quem tá me ajudando hoje no mergulho aí? Maré e o Igor. Oi, galera. O tempinho tá nublado. Mas vamos ver como tá dentro d'água. Vocês sabem que a água não tem nada a ver com o tempo. Mais uma vez, espero que vocês se curtam bastante aí. Bem-vindos. Obrigada. E olha quem apareceu aqui na prainha de novo, ó. Pinguizinho. Será que é o mesmo? Será que é outro? Tá pescando, tá pescando. Aí, ó. A vontade, pescando. É o mesmo, mascagem nas costas. É o mesmo que tava aqui na prainha. Tá aí ainda. Tá vendo, mascagem nas costas? Parece mordida de cachorro pela distância, ó. É. Ele é muito tranquilo pra galera. Aí, ó. Hoje vai ser mergulho com o pinguim, ó. Caçando tudo. E é o mesmo, tá com machucadinha nas costas. É o mesmo pinguim. E aí. Olha que doideira! Esse pergunha demais, cara! E vai todo mundo, olha lá, vai todo mundo, que maneiro! Dá rolé pertinho de todo mundo! Lembrando que não pode encostar e não pode segurar, galera! A CIDADE NO BRASIL 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 Maneiro! Você não sabia nadar, tiraram de letra, mas mesmo sem saber nadar, dá pra você vir e curtir o mergulho, hein? E aí, estão gostando de arraial? É a primeira vez aqui, bem legal! É a primeira vez? Primeira vez? Maneiro, é a primeira vez aí, conhecendo a cidade, agora vai virar loja, vão ficar viciados no resto da vida! Valeu, gente! E antes de terminar o vídeo aí, queremos agradecer aos novos membros do canal, o Alexandro e a Nazaré Gomes, obrigado por entrar pra Família Viking! Isso aí! E a Claudete Silva, que renovou seu login de membro! Obrigado e lembrando que no final do mês vai ter um sorteio de um mergulho com foto e filmagem, um mergulho conosco aqui em Real do Cabo, pra os membros do canal! Então, se inscreve como membro! Se não quiser se inscrever como membro, se inscreve como inscrito normal, que não paga nada pra isso!